Gosto tanto de quando você vem Como o novo amanhecer Como o novo amanhecer Vejo as nuvens soltando Suas sombras, raios elétricos Que soltam da minha cabeça Agora estou fugindo com você Para um novo sonho Não olhe pra trás Eu agora vejo Gosto de ficar olhando com você Eu só quero que você pense Que eu sou alguém importante Pra você Me deixe ser Me deixe ser Me deixe ser Quero cuidar de você E falar muitas histórias Contar os nossos sonhos Com os sonhos Com as estrelas No mar Com as estrelas Com as estrelas Com as estrelas Nós somos Com as estrelas Com as estrelas Obrigado.